Salve seu rapaziada, mais um vídeo aqui do canal Só que dessa vez o vídeo é um pouco diferente, escuta só um pouquinho aí O vídeo agora é com a moto do meu pai E vamos começar com esse vídeo aí Não esquece de deixar seu like Peguei a moto do meu pai galera, pra ganhar like e visualização nesse canal aqui A meta 150 inscritos galera Chega lá, eu vou fazer outro vídeo de moto Só que a próxima vez vai ser uma trollagem com essa moto, tá ligado? Eu vou fingir que peguei a moto escondida e que atropelei alguém e dizer pro meu pai Ver a reação dele, né? Então vamos lá começar com esse vídeo Vamos junto, é nóis Corta, corta, corta 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 Tamo junto nesse motovlog aí do canal, hein? Se esqueça, deixa seu like não, hein? Compartilhar esse vídeo aí A meta vai ser 20 likes aí nesse vídeo aí Por quê, galera? Porque se você deixar seu like, o YouTube vai entender que vocês querem assistir esse vídeo Querem assistir meu canal, então Isso aí ajuda muito na visualização do canal, tá? Tamo junto Vamos embora com o vídeo Vamos finalizar esse vídeo aí com chave de ouro, hein? Uma esticada e uma acelerada, tentando limitar ela aí Chave de ouro, meta 20 likes aí Moto pesada na torre, né? Tô ligado Tô ligado Mal tô fazendo isso justamente agora porque não tem ninguém na rua, sabe? Tô ligado Love Tô ligado Vamos ver o minuto monuments, E-E-E, pre safá Vai rar Vaginando Pri 180 fui galera louca muito like aí nesse vídeo aí